O... vai morrer. Dois caras varando o DDA em Sova e caiu, mano. Saif tá no... paredão. É, olha. Tá bom, B já. Tem três B já. Aí, muita sorte. Ficando ali. Último jogador vivo. Spike no chão, B. Ninho e um meio. Restam 30 segundos. É o meio. Dois e meio. E um ninho. Ei, que forte. Não caiu e já pode estar vindo ela. Restam um inimigo. Agora quatro revelando a área. Jogou demais, mano. Você não restou ninguém? Parabéns! Cara doitinho pra entregar, velho. Última mudada antes, cara.